Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não é o que você está fazendo. Eu tenho um sonho! Assim sendo declaro vaga a presidência da república! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 3 de março de 1857. Potências ocidentais atacam a China, dando início à Segunda Guerra do Ópio. A Segunda Guerra do Ópio foi um conflito armado entre Estados Unidos e França de um lado e a Dinastia Qing da China de outro. Ela teve início em 3 de março de 1857 com o ataque britânico à cidade de Guangzhou. Os anos 1850 assistiram a um rápido crescimento do imperialismo. Alguns objetivos comuns entre as potências ocidentais consistiam em expandir seus mercados ultramarinos e estabelecer novos portos de escala. Em um esforço para ampliar seus territórios na China, o Reino Unido exigiu em 1854 que as autoridades da Dinastia Qing renegociassem o Tratado de Nanquim. As demandas britânicas incluíam o exercício do livre comércio, a legalização da comercialização do ópio, a abolição dos impostos a estrangeiros, a supressão da pirataria, a regulação do tráfico de culis, ou seja, trabalhadores semiescravizados, e a permissão do embaixador britânico de residir em Pequim. A corte dos Qing repeliu as exigências apresentadas pelo Reino Unido, França e Estados Unidos. A guerra pode ser vista como uma continuação da Primeira Guerra do Ópio, que durou de 1839 a 1842. Em 8 de outubro de 1856, oficiais da Dinastia Qing abordaram o navio Arrow, um barco de donos chineses registrado em Hong Kong e que era suspeito de pirataria e contrabando. Doze chineses foram presos. O fato ficou conhecido como o incidente do Arrow. Oficiais britânicos em Cantão pediram a libertação dos marinheiros, afirmando que o navio havia sido recentemente registrado por britânicos e estava protegido pelo Tratado de Nanquim. Quando se demonstrou que a alegação era débil, os britânicos insistiram que os soldados dos Qing haviam insultado a bandeira do Reino Unido. Em guerra com os insurgentes da rebelião Taiping, os Qing não estavam em condições de repelir um ataque do Ocidente. Após o incidente do Arrow, no começo de 1857, os britânicos atacaram Guangzhou a partir do Rio das Pérolas. Depois de tomar os fortes próximos a Cantão, a armada britânica atacou a cidade. O parlamento em Londres decidiu exigir compensação da China. França, Estados Unidos e Rússia receberam convite do Reino Unido para formarem uma aliança. A França logo se uniu à ação britânica contra a China, provocada pela execução do missionário francês Auguste Chapdelaine em Guangxi. Britânicos e franceses uniram forças sob o comando do almirante Michael Seymour. Suas armadas atacaram e ocuparam, no final de 1857, regiões da China. A aliança anglo-francesa manteve o controle de Guangzhou por quase quatro anos. Em junho de 1858, terminou a primeira fase da guerra com o Tratado de Tientsin, no qual França, Rússia e Estados Unidos tomaram parte. Os chineses inicialmente se negaram a firmar o tratado, que rezava. Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos teriam o direito de estabelecer delegações diplomáticas em Pequim, uma cidade fechada à época. Dez novos portos seriam abertos ao comércio internacional, incluindo Niu Zhang, Danxui, Hankou e Nanking. O direito de todos os navios estrangeiros navegar pelo rio Yangtze era garantido. O direito aos estrangeiros de viajar livremente pelo interior do país também. A China deveria pagar uma indenização ao Reino Unido e à França de dois milhões de taeres de prata, além de uma compensação aos comerciantes britânicos de dois milhões de taeres de prata pela destruição de suas propriedades. Em 1859, depois que a China se negou a permitir o estabelecimento de embaixadas em Pequim, conforme acordado no Tratado de Tientsin, uma força naval bombardeou os fortes localizados na boca do rio Hai-He. Em 1860, uma força naval anglo-francesa levou a cabo um desembarque em Peitang em 3 de agosto e um ataque bem sucedido aos fortes de Itacu em 21 de agosto. Em 26 de setembro, a força chegou a Pequim e tomou a cidade em 6 de outubro. Designado seu irmão, o príncipe Gong, como seu representante, o imperador Shang Feng fugiu para o Palácio de Verão em Chegde. Mais a oeste, as tropas anglo-francesas incendiaram o palácio e o velho Palácio de Verão depois de saqueá-los por vários dias. Os motivos da destruição do Palácio de Verão foram um tema de debate. Os britânicos alegaram que se tratava de desalentar os chineses de usar o sequestro como ferramenta de negociação, além de vingarem-se do imperador por sua violação à trégua. Historiadores ocidentais afirmam que a autorização dos britânicos para incendiar o palácio deveu-se à tortura e o assassinato de quase 20 prisioneiros ocidentais. Os manchus da época haviam convertido a tortura em uma arte cruel que incluía a morte por meio de milhares de cortes na epidemia da vítima presa por uma espécie de jaqueta de arame, além da morte por mortificação em que os membros eram separados do corpo um a um. Historiadores chineses argumentam que a destruição foi um encobrimento para múltiplos saques. O Tratado de Tientsin, firmado em julho de 1858, foi finalmente ratificado pelo irmão do imperador, o príncipe Gong, na Convenção de Pequim, em 18 de outubro de 1860, enquanto as potências ocidentais ocupavam a cidade, pondo fim à Segunda Guerra do Ópio. O comércio do ópio foi legalizado e aos cristãos foram concedidos todos os direitos civis, incluindo o direito à propriedade privada e o direito de evangelizar, a Convenção de Pequim e a abertura de Tianjin como porto comercial, a cessão desse distrito ao Reino Unido, a autorização aos navios britânicos de levar os chineses feridos aos Estados Unidos, a indenização ao Reino Unido e à França de 8 milhões de tailes de prata a cada um. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.